Seguinte galera, a respeito da Tabata Amaral, não tem muito o que dizer, só lamentar, fomos traídos, fomos feitos de otário, achamos errado otário, nesse caso, já discuti com muita gente, discuti não, entre aspas, eu defendi a Tabata contra pessoas que eu gosto muito, por exemplo, o Glaucio, o Gonçalves, Adão Bispo, o Humberto do Sai da Matrix, várias vezes que ele criticou ela, eu fui lá nos comentários, falei, não, não é bem assim, veja bem e tal, quem mais? O André Teixeira Jacobina, da Nova Máquina do Tempo também, fui lá, falei, não é bem assim, a Tabata Amaral defende uma reforma da Previdência, mas o PDT tem uma reforma da Previdência, eu acredito que ela estava falando dessa reforma da Previdência do PDT, e na hora H ela iria votar contra, eu falei isso lá no canal dos caras, tá, eles vão lembrar disso, no canal, no Adão Bispo, lá direto, ele postava coisa lá no grupo dele do Facebook, eu ia lá, defendia, então, cara, eu estou me sentindo extremamente traído, beleza? Acho que mais traído assim que nós, eleitores, talvez esteja o Ciro Gomes, porque até tem aquele meme dele, né, falando assim, ó, o boy que me assumiu e o boy que eu queria, né, que é, acho que explica bem a nossa decepção. Então, eu espero que a Tabata peça para sair, para a gente poder ficar pelo menos com o mandato dela, porque ele nos pertence, o mandato pertence a nós, trabalhadores, porque por mais que falam, ó, e ela, ela trouxe votos, ela não trouxe bosta nenhuma para o PDT, beleza? Quem elegeu a Tabata foi o Ciro Gomes, esse negócio aí do acredito não elegeu ela bosta nenhuma. Cara, é surreal isso, então, tá ligado? Pede para sair, mano, deixa o mandato aí, vai lá para o Novo, vai lá para o MBL, tá ligado? Vai lá para o PSL lá, os laranjais lá, eles vão te aceitar, você vai ser muito bem-vinda lá, eles amam uma laranja, tá ligado? É isso aí, falou galera, só decepção aqui.